Estamos no último horário, no quarto horário. E você irá utilizar o notebook, caderno, pencil, o lápis e o eraser, a borracha. Ok? Estão preparados? Are you ready? Are you? Deixa seu like aí. Ligue a câmera, por favor, quem está com câmeras desligadas. Ótimo. Perfect. Então, vamos lá. Estão vendo o quadro virtual? Quem não estivesse vendo o quadro virtual, avisa aí, por favor. Ok? Bom, a revisão vai ser das páginas 49 até 57. Então, se você quiser abrir o livro na hora das perguntas, você poderá, porque é uma revisão. Ok? Você poderá. Lembrando que você só vai anotar as respostas no caderno. Não precisa de anotar perguntas. Somente as respostas. Ok? Então, vamos lá. Number one. Feelings and Emotions. Nós vamos falar de sentimentos e emoções. Todos nós já assistimos esse filme, né? Sim. No início do ano, nós assistimos esse filme lá na escola. Sim. Então, você viu o que acontecia com aquela menina? Quando esses personagens apareciam, mexiam nas bolas, né? Alterava o feeling delas, as emoções e os sentimentos delas. Na verdade, eles tinham uma menina de jovens que criavam as boas. E a gente tinha uma menina de jovens que não se guardava. Sim, eles controlavam, é verdade. Desliga seu áudio, Emanuel. Na mente dela, que aí criava pensamentos que ela guardava na mente dela. Sim, na mente dela. Olha, vamos combinar o seguinte novamente. Só liga o microfone na hora de falar e depois desliga, ok? Agora não é hora de responder. A sua resposta vai estar no caderno. Então, vamos lá. One. Coloca aí o number one aí, ó. Primeira pergunta. Qual seria a sua resposta? He's hungry, he's thirsty, or he's cold? Marque a sua resposta aí. Não é pra falar. É só pra escrever. He's hungry, he's thirsty, he's cold. Agora, Caroline. Oi, Caroline. Caroline. A gente tem que escrever o negócio ou a gente tem que escrever o número? Só a resposta. Não, você vai escrever a frase completa. Mas só a resposta. Você coloca assim, ó. One. E aí a frase que você escolheu. Ok? Pra gente saber que é a primeira pergunta. How is he feeling? He's hungry, he's thirsty, or he's cold? Observe a imagem. Ele está debaixo de quê? De uma torneira. E ele está querendo drink water. He wants to drink water. Ele quer beber água. Então, quando eu quero water, significa que eu estou como? Terá aqui hungry, thirsty, or cold? Marcaram aí? Sim? Já fez? Bom, vamos ver se você acertou. Quem não acertou, vai escrever depois a resposta correta. He's cold. Não é? Porque ele não está sentindo frio, né? Cold seria frio. Sobrou, então, hungry ou thirst? A resposta correta seria thirsty. Porque hungry é com fome. Se você acertou, você começou bem. Se você errou, é uma maneira de você revisar o conteúdo. Então, seria thirsty. Thirsty. Quem errou, vai escrever aí agora a frase correta. Pode só desmanchar a palavra errada e escrever a palavra correta. He's thirsty. Errou, Emanuel? Tudo bem. É uma maneira agora de lembrar, de revisar. A aula é para isso, para você revisar. Thirsty. Eu acertei. Vamos lá para o próximo. Can I? Eu posso ir? Can I go? Perfect. Então, vamos lá. How is she feeling? She's sleepy. She's happy. She's angry. She's sleepy. She's sleepy. She's angry. Olha a imagem. Perceba que ela está colocando... Eu vou na boca. Perceba você que parece que ela está com sono. E como é que seria essa palavra? Seria she's sleepy. She's happy. Ou she's angry. Bom, a palavra angry, que é a última frase, não é porque é angry, que é bravo. Então, não seria angry. Sobrou sleepy e happy. Ela está sorrindo para mostrar que ela está happy? Não. No. Ela não está sorrindo para mostrar que ela está happy. Slippy. Se você colocou Slippy, significa que você acertou. Acertei de novo. Próximo. Ótimo. Perfect. Perfect. Então, vamos para o próximo. Próxima pergunta. How is he feeling? He is happy. He is sad. He is angry. Nossa, que rosto é esse, né, Caroline? Caroline fez um ar assim de medo. He is happy. He is sad. He is angry. Escreva somente a resposta no caderno. Mais uma vez, lembrando, essa é uma revisão para a avaliação de sexta-feira. E escreva somente a resposta no caderno. How is he feeling? Olha a expressão facial. Seria he is happy, he is sad, or he is angry. Bom, podemos já eliminar uma, né? Qual que poderíamos tirar, Samara? Qual frase? Que poderíamos tirar? O rap. Do rap. Rap. O rap, Samara, você acha que poderíamos já tirar o rap? Sim, poderíamos já tirar o rap, porque ele não está rap. Sobrou o sad e angry. Tira o angry. Sério. Você acha, Miguel, que vai tirar o angry? Tira o angry. Tira o angry. Sério. O Miguel Modesto falou sério. O Miguel Barbosa acha que vai tirar o angry. Tira o sede. Vamos lá. Vamos explicar a diferença. Está muito fácil. Vamos explicar a diferença. Eu vou explicar. Angry. Quando eu falo a palavra angry, eu dobro mais a língua. Angry. E a pessoa, quando ela fica angry, ela faz assim, ó. Então, para você não esquecer, angry é quando a pessoa está brava. Muito brava. Angry. Já a palavra sad, a língua não trava. Então, sad significa triste. E angry significa bravo. Então, ele está muito angry. Resposta correta. Angry. Angry. Agora, você não vai esquecer. Toda vez que falar angry, angry, só lembrar de bravo. Angry. Angry. Ok? Quem escreveu errado aí, só substitua a palavra por angry. Angry. Continuando aí. Nossa, revisão. Ai, que bonitinho. She's so cute. Ela é muito fofinha. How is she feeling? She's calm. Nossa, que fofinha, tia. She's tired. Bom, tia, eu não sei nem o que é tired e nem o que é bored. Então, eu vou escolher uma que eu acho que é. Beleza, bacana. Faz isso mesmo. Que eu vou explicar depois. Miguel Barbosa, qual que você acha que seria? O she's calm, she's tired ou she's bored? Miguel Barbosa, qual você acha? She's calm, she's tired ou she's bored? Qual que você acha? O que, tia? Qual que frase você acha que está correta para a imagem? É a primeira. A primeira? Você acha que é a primeira? Muito bem. Porque o face, o rosto da baby, exatamente, seria calm. Por quê? Bored é entediado. Ah, Bored. Entediado. Não está. Tired. É cansado. Tired. I'm tired. Eu estou cansado. Então, não é. Então, muito bem, Miguel. Você acertou. Calm. She's calm. Very good. Isso aí, ó. Eu sabia que eu era um gênio. Eu sabia. Eu acertei sem saber. Eu acertei sem saber. Ótimo. Acertou por exclusão, né? Então, vamos lá. Tia, eu sou a Ezea primeira. Esqueceram-se de mim. Olha só. No filme, esqueceram-se de mim. How is he feeling? He's angry, scared, or sad? Angry, scared, or sad? Vamos lá. O angry, eu já ensinei o que que é, né? Angry. Ele não está fazendo esse rosto de angry, né? Então, vai sobrar dois agora. Para você escolher. Vai ficar mais fácil. Tia. Então, seria... Oi, Caio. Que página que é? Não é página, é revisão. É para escrever no caderno as respostas. É revisão. Ok? Mas a revisão é de todas as páginas. Da página 53 até a 57. Ô, tia, eu posso... Ok? Oi, Miguel. Posso falar a resposta, tia? Eu vou fazer o seguinte, Miguel Barbosa. Deixa o Miguel Modesto falar e depois eu volto de você e na Samara. Ok? Tá. Depois da Samara, pode ser eu. Tá. Vai, Miguel Modesto. Qual que você acha? Pode ser eu. Para tirar? É, para tirar. Eu acho que é o sad. Para tirar o sad? Sim. Isso, então vai sobrar scary. Você acha que é scary, então? Vamos tirar o sad. Se vai ser... Se ele vai sair. Vamos ver se ele vai sair. Yes, Miguel. Então a resposta certa seria... He's scary. Quem acertou? Miguel Barbosa, você acertou? Oi? Você acertou, Miguel? Ótimo, João Eduardo. Porfa. Então vamos lá. Escrever a resposta somente no caderno. Ok? Nós estamos fazendo revisão. Continuando aí. Agora é você, Miguel Barbosa. Depois é a Samara. How is she feeling? She's furious. She's hungry. She's happy. She's furious. She's hungry. She's happy. É para tirar. Para tirar uma. Qual você ia eliminar? Tira o rap. É muito bom. Vamos ver se o rap vai sair. Muito bem, Miguel. Sai o rap. Agora você, Samara. Qual que você te daria? Samara. É fácil, Samara. Furious ou hungry? Qual que você ia tirar? Furious ou hungry? Hungry. Qual, Samara? Que demora para falar um treco tão fácil. Furious é o primeiro e hungry é o segundo. É muito bom. Qual, Samara? É fácil. Hungry. Hungry? Então vamos ver se você tem a sua mãe. É muito bom. Muito bem. Então, significa que ela, she's furious. She's furious. O que é Furious? O que você acha que é Furious? Furioso, ué. Furioso. 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 Muito bem. Eu aprendi. Muito bem. Mas, Samara, o rapaz é super alegre, Emanuel? Você acha que Furious é super alegre? Ah, não. Não. Acho que é super rap, é super alegre. Mas, deixa eu perguntar. É isso mesmo. Se não sabe, tem que perguntar. Vamos lá. How is she feeling? Próximo aí. Caroline. She's sleeping, happy or boring. Qual que você tiraria? Faz, Caroline. Você acha que não é de jeito nenhum. Rap e também... O rap, verdade. Aham, não é porque ela não tá com carinho. Não, espera aí, Caroline. Espera. Agora, o Emanuel. Sobrou duas respostas pra vocês. Agora vocês vão copiar, porque fica mais fácil. Qual que você acha? Eu tiraria o slip. Você tiraria o slip? Isso. Sim. Por que você tiraria o slip? Porque eu tô falando no começo que era boring. Você acha que é boring? Sim, mas você já falou no começo que era boring. Muito bem, Emanuel. Muito bem. Boring, ele tá o quê? Como você falou. Entediado. Entediado. Muito bem, Emanuel. Ela não tava com sono. Muito bem. Ela não estava sleepy com sono, não é verdade? Muito bem. Então, copia aí. She's boring. Já copiou? Caroline, can you speak boring? Eu posso falar de novo? Pode. Espera só um pouquinho que eu vou te chamar novamente. How is he feeling? João Eduardo, qual que você tiraria? He said... I 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 said... Você tiraria o sleep? É. Não é sleep? Você acha que não é sleep? Ele não... Ele acha que não é o sleep. Vamos ver se o sleep vai sair? Deixa eu ver. Não vai sair, Eduardo. Ele é o sleep. 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 Essa era o... Sleep. Sleep. Seria o... Sleep. Porque sad não era. Triste ele não estava. Muito menos nervoso. Olha ele abrindo a boca. Então, seria... Sleep. 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 Vamos lá. Olha. Olha a imagem. He's surprised. He's exhausted. He's angry. Qual que você tiraria? He's surprised. He's exhausted. He's angry. Oh, tia, eu posso pensar um pouco? Posso pensar um pouco? Posso pensar um pouco? Pode. Pode pensar. Enquanto isso, os colegas vão escrevendo a resposta. Teacher. Yes? Teacher. Depois eu quero falar, por favor. Oh, teacher. Eu já sei aceitar muito fácil. Ok, Miguel. Miguel Moderna. Oh, tá demais. Oi, Caroline. Você me chamou? Yes. Pode falar. O que que é... O que que é... Ex... Esse aqui você tá pondo a seta. O que que é o que eu tiraria também? Vamos lá, Miguel Modesto. Eu vou voltar agora no Miguel Barbosa e depois Miguel Modesto. Miguel Barbosa, qual que você agora tiraria? Eu tiraria o hengui. Hengui. Muito bem, a última. E você acertou. Realmente não é hengui. Sobrou. Surprise e exaucer. Bom, Miguel. Agora o outro Miguel. Miguel Modesto. Você acha que seria surprise ou exaucer? Fácil. Surprise. Você tiraria o surprise. Exaucer. O que é o like? Quem sabe dizer o que que é? Exaucer. 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 Exaucer, Emmanuel. Exaucer. Que está assim, ó, já no limite. Eu vou fazer outra pergunta, porque eu só tô acertando. Bom, agora eu vou chamar a Gabriela França. Facilimou. Vamos lá, Gabriela. Mudou agora. Você vai escrever aí agora no seu caderno. Feelings and emotions. Escreva aí. Feelings and... And... Isso aqui é um D. A-N-D. Não apareceu. Feelings and emotions. Você vai escrever aí no seu caderno. Feelings and emotions. Olha que bonitinho esse emoji. Ele está com a cara tão bonitinha. Muito fofinho. So cute. Muito fofo. Você percebeu? Eu deixo o melhor prazer. Eu faço o primeiro. Vamos lá? Posso passar? Posso. Can I go? Não. Eu não sei. Eu posso? Posso. Yes. Vamos lá. Você vai no caderno aí. Feelings and emotions. Novamente, somente a resposta. Não precisa da frase completa. Ok? Somente a resposta. Vamos lá. Começando pela Gabriela França. Gabriela. When I feel happy. Quando eu estou happy. Qual é a minha action? A minha ação? O que eu devo fazer? I jump? Ou I cry? Qual seria a resposta correta que você acha? Você acha que eu estou happy? I jump ou I cry? I jump. Você acha que é I jump? Posso falar? Se mudar de cor, significa que você acertou, hein? Se não mudar de cor, significa que você errou. Vamos ver se você está correta. Muito bem, garota. Mentira, eu posso falar? Aqui. Pode. Eu vou te chamar novamente. I jump. Oi, teacher. Muito bem. Eu já posso falar? Eu posso fazer coisa. Oi, Samara. Teacher, é pra tipo assim, letra A ou letra B? Não, você pode colocar aí só letra A, jump. Entendeu? Escreve a frase. Porque depois você vai estudar essas frases também. Então, vamos lá. I jump. E o que seria jump? Quem poderia dizer o que é jump? Pular, pular, pular. Pular, jump, 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 jump. Muito bem. Então, quando eu estou happy, I jump. Próximo agora a participar é o Luca. Luca, Samuel. Quando eu me sinto triste. Ele saiu. Ele saiu. Ele saiu? Então, Ana Clara. O outro saiu. Então tá. Oi, teacher. Oi, teacher. Ana Clara. Quando eu me sinto triste. Quando eu me sinto triste. É I cry ou então I laugh? I cry. Você acha que é I cry? Por quê? Ai, calma, tia. Calma. Deixa eu pensar direito aqui. Vamos lá. Espera aí. Vamos lá, sim. Por que I cry, você acha? Bom, assim, porque eu acho que I cry significa chorar. Muito bem. Mesmo que você não saiba a outra palavra, você já sabe que cry é o quê? Cry, não é cry. O quê? Então? Tá atrasando muito, teacher. É verdade. O mito não para de me expulsar. Você tem que ficar toda hora me aceitando. O que é de expulsão, né, Manuel? Eu já desliguei. Já voltei. Desliguei os meus microfones, principalmente, né, desliguei as câmeras, que eu tô vendo muita gente com a câmera ligada. Isso vai ajudar a tia para de travar. Peraí, Israel, você pediu pra ligar a câmera e o microfone, eu liguei. Não, eu queria desligar, meu amigo. Desligar, meus amigos. Desliguei as câmeras e os microfones. Principalmente, eu tô vendo... Eu não vou citar, não. Se você quiser desligar as câmeras, eu posso dar a palavra para o chefe. Desliga as câmeras e os microfones. Desliga as câmeras e os microfones. Pra ver se a internet volta. Vou conferir. Já é do alto. Desliga a câmera. Desliga a câmera, meu amigo. Desliga a tia. Tia, volta, para. A resposta agora é a Isabela. Não sei se fica com o microfone ligado, porque eu não posso ficar com a câmera. Espera. Travou. Pode continuar, tia. Isso é o da reunião. Agora? A tia saiu. Espera de novo. Desliga os microfones. A tia saiu de novo. Desliga a câmera, João Eduardo. Desliga a câmera. Desliga a câmera. Mas eu não posso falar, porque ninguém é obrigado a ficar... Vocês não mandam o microfone. Desliga o microfone. Bom, gente. Bom, gente. Retornei. Estava travando. E para não travar mais, eu vou fazer o seguinte. Eu irei desligar a minha câmera e vocês irão ver somente o quadro virtual. Ok? E quem eu chamar, só ligue o microfone, ok? Não precisa de ligar a câmera quando eu chamar. Ok. Ok? Bom, estão vendo o quadro virtual? Digita aí no chat, por favor, se está vendo o quadro virtual novamente. Então, vamos lá, Isabela Josina. Liga seu microfone. Liga seu microfone, Isabela Josina. Pode me ajudar quando a gente não escreve no chat. Só escreve o que você... Isabela Josina. Você fica travando quando escreve no chat. Bom, gente. No chat é só quando eu mandar, tá? Se está escutando, sim. Acabou. Não precisa escrever mais nada, não. Porque senão trava também. Vamos lá, Isabela Josina. Quando eu me sinto assustada, eu vou para casa ou eu deveria? O que você acha que seria? Isabela Josina. Ou a A ou a B? A ou B? Bom, enquanto a Isabela pensa aí, vou chamar outro colega. Israel, o que você acha? A ou B? I go to B? Ou B? B, com certeza. Com certeza? Não. Você acha que com certeza? Então, vamos ver se é B. Vamos ver se vai alterar a cor. Muito bem. Por quê? É o B. Que show significa gritar. Gritar. Então, a pessoa, quando às vezes ela está scared, ela começa a gritar. Ela faz... Ela começa a gritar. Então, ela fala... Help! Socorro! Lógico que quando ela está com medo, dependendo do lugar, ela não vai para a cama, né? I go to bed não seria. Próxima aí. Se você acertou, por fé. When I feel sick. Quando I feel sick. Olha a imagem do sick aí. I go to doctor or I go to bed. Responde para mim, fazendo um favor. João Eduardo. Pode pegar. When I feel sick. I go to doctor or I go to bed. Qual que seria, João Eduardo? Liga seu microfone aí, por favor. Eu não sei a tia, mas a pessoa é o que eu não sei. Teacher, eu sei. Você sabe? Sei. Então, fala. Qual que você acha? I go to doctor. I go to doctor. O I no inglês, às vezes, tem o som de I. Quando ele está sozinho, é I. Ok? Quando ele está sozinho. E, às vezes, quando ele está com uma consoante, ele tem o som de I mesmo. Então, você está certo. I go to doctor. Muito bem, cara. Muito bem. I go to doctor. Significa que você acertou. I go to doctor. Acertou. Lá na 2, lá na 2 e... Para me fazer saber. É, obrigada. Esse? É. Ok, eu tinha... Pode voltar nessa aí, antes do Scarlett. Pode voltar no outro antes do Scarlett. Essa? Sim, obrigado. Qual? Já anotou aí? Sim. Já anotou aí também? Sim. Caroline. Já? Não. É só a resposta. Alguém precisa que eu volte algum slide? Se precisar, eu retorno. Sim. Sim. Posso continuar? Então, vamos lá. Então, seria o que o Caio disse aqui, ó. I go to doctor. I go to doctor. Vou aguardar mais um pouco. Oi. Valeu a pena ir na... Ô, teacher. Valeu a pena eu ir junto com minha mãe na aula de inglês dela. I go to doctor. Valeu a pena, né? É verdade. Você aplica aqui, juntamente conosco. É, porque na maioria das vezes, eu fico na sala de jogo. Ué, é top. Do clipeirama. I go to doctor. I go to doctor. Meu Deus do céu, velho. Ih. Oi, alguém está falando de dinheiro. Pode responder a próxima? Oi? Posso responder a próxima? Pode, João. É porque a hora que eu te chamei, parece que travou para você. Então, vamos lá. Posso ir? Can I go? Can I? Pode, deixa eu botar. Vamos lá. É angry. A palavra está incorreta. When I feel angry, I try to sleep or I try to calm down. Qual seria, João Eduardo? É o João Eduardo. I try to calm down. I try to calm down. Você acha? Vamos ver se você acertou que vai mudar de cor. Muito bem. I try to calm down. Quando a pessoa está angry, com raiva, qual é a atitude dela? Qual é o action? Ela deve estar... Tia, eu posso falar depois? Pode, Miguel. Eu vou aguardar vocês copiarem aí. I try to calm down. Angry, I try to calm down. Let's go. Posso ir? Can I go? To the next question? No. Yes. Ok, vou esperar mais um pouco para quem disse no. Can I? Can I go? Yes or no, please? No. Somebody tell me. Yes. Yes or no, maybe? Yes. Yes, I try to calm down. Ok. Vamos lá, Miguel Barbosa. When I feel thirsty, I eat ou I drink? When I feel thirsty? Eu... Drink. Drink? Você acha que é I drink? Vamos ver se vai mudar de cor. Muito bem. I drink. Quando a pessoa está thirsty, o que que ela vai fazer? Qual é a ação dela? Drink. Quando alguém está thirsty, ela drink. When I feel thirsty, I drink. Então, copie aí no caderno. I drink. Já copiei. Perfect. Tia. Oi. Você consegue me ouvir? Sim, Emanuel. Na próxima, eu posso ler? Pode. Deixa eu chamar a Andressa. Andressa, deixa a Andressa e depois você. Andressa, o seu áudio está ligado? Sim, tia. Liga seu áudio aí. Tia, eu liguei. Ok. Andressa, when I feel hungry, I eat ou I drink? When I feel hungry, I eat or I drink? Só o que você acha, Andressa? Aí. Aí. Você acha que é I, a primeira, letra A? Tia, se você ouve um barulho por aqui, é o meu irmão que estava passando, tá? Ah, tá. Você, Mar, falou o letra A e você acertou. I eat. When I feel hungry, I eat. Quando eu estou com fome, eu como, né? When I feel hungry, I eat. Agora, me dá uma arbosa. Tia, falando comer, eu vou comer agora em a pouco. Eu também, daqui a pouco, na hora que a aula finalizar. Miguel Barbosa, agora vocês prestem atenção que é a terceira revisão, que são os três assuntos que vai cair na avaliação. Tá. O que que você acha que essa palavra aí, ó, book cover, vamos lá dividir ela em dois. O que você acha que é a palavra book? Livro. Livro. Então, vamos lá. Book cover tem a ver com livro. Então, o que seria a palavra cover? O que que você acha? Cover. Parece que um que será, hein? Cover. Espera um pouquinho, tia. A tia vai te ajudar, Miguel. Cover é tudo que cobre. Cover é tudo que cobre. Então, book cover, o que seria? Parede. Seria a parede do livro? Não. Vamos lá. Vamos pensar. Se cover é tudo que cobre, book cover seria o quê? O que que cobre o livro? Capa do livro. Capa do livro. Isso, Miguel. Muito bem. Capa do livro. Então, toda vez que você vê o book cover, é uma capa de um livro. Muito bem, Miguel. E aí, na capa do livro, nós temos o tile. Vou mostrar aí, ó. O tile. O que que seria o tile? Responde pra mim, Pedro Rodrigues. O que que você acha que é o tile? Estou mostrando com a setinha. O que seria tile? O que seria, Pedro? Você acha? Que é o tile? Título. 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 Muito bem. O tile é o título. E o título desse book cover aí é What the Ladybug Heard. O que a Ladybug escuta. Depois do tile, eu tenho o Outer. O que que seria o Outer, Isabela Josina? O que que seria o Outer? Autor. Autor. Escritor. Autor. O autor, o escritor, que nesse caso aqui é a Júlia o quê? Júlia Money Girl. Não, não é a Júlia Money Girl. É a Júlia Donaldson. Eu conheço a Júlia Money Girl. Júlia Money Girl. Eu também conheço. Eu gosto muito dela. Então, vamos lá. Eu vou falar nessa Júlia Money Girl, mas gosto dela não. Main Character. O que seria o Main Character? Hum. Main Character. Character parece com característica? Character parece com o quê em português? Main Character. Olha onde que tá apontando a setinha. Quem é o Main Character? O que seria a Main Character? A Júlia. A Júlia. Então, a Júlia é a Main Character. E o que seria, hein? Se a Júlia é a Main Character? Personagem principal. Personagem principal. Muito bem. Isabelle, como é que você sabe que é a Júlia? Porque está falando do título. What the Ladybug heard? Está falando do nome da Ladybug. Inglês. Então, Ladybug é a Júlia em inglês. Muito bem. Então, seria Main Character. Seria o personagem principal. E o último, que parece o mais difícil, Illustrator. O que seria o Illustrator? Ilustrador. O Ilustrador. Exatamente. O Ilustrador. A pessoa que desenhou, que fez todos os desenhos, que ilustrou. Muito bem. Very good. Então, essa seria a nossa revisão. Nós revisamos... Olha só. A Tia fez... Em uma aula, eu fiz a revisão da página 49 até 57. Você pode conferir aí, ó. Que todas essas páginas, nós fizemos a revisão dela todas hoje. E como que você vai estudar? Você vai estudar todas essas páginas. Se quiser assistir essa aula novamente, poderá assistir. Ok? Mas é de toda a página 49 até 57. Ok? Oi. Você pode voltar naquele último slide? Posso? Para você fazer a anotação? É. Posso? Obrigada. Posso sim. Então, a aula de hoje já acabou. Quem já conseguiu revisar tudo, pode sair. Se tem alguém que tiver alguma pergunta, pode ir na câmera e perguntar. Aqui, Peter. Yes. already. Está lá. Baixos? É. Aqui. Aqui. E aqui.